A nossa equipe conversou ontem com o pai da soldado lá de Chapecó, a Pefem, que é policial feminino, chamam de Pefem, que foi assassinada lá no Rio Grande do Norte. A família ainda muito abalada está cobrando segurança das autoridades. E esse depoimento emocionante que a nossa equipe ouviu do pai da soldado Caroline, que a gente viu ainda mais através dessa reportagem, como essa soldada, ela era querida na comunidade e conhecida pelo trabalho prestado na Polícia Militar Catarinense em Chapecó. Veja a reportagem. Eram 11h30 da noite quando o seu Valdir recebeu a notícia. A filha dele, Caroline, passava férias em Natal com o marido. A pizzaria em que o casal jantava foi invadida por dois bandidos. Eles assaltaram os clientes. Ao perceber que os dois eram policiais, os criminosos atiraram. O sargento Marcos Paulo da Cruz, de 43 anos, foi atingido, mas não corre risco de morte. Caroline foi ferida a queima-roupa e não resistiu. Foi através da internet. A gente viu, era mais ou menos 11h30, quando eu estava dormindo. E aí o meu sobrinho, ele estava pesquisando na internet na hora e percebeu uma notícia urgente. E aí a minha irmã me ligou, me dando a notícia que ela estava passando muito mal. Mas, na verdade, ela já tinha falecido. Juntos há seis anos, o casal gostava de viajar e aproveitar o tempo livre para se divertir e aliviar o estresse de uma rotina puxada. Seu Valdir conta que trabalhar como policial militar era o sonho de Caroline, que levou para a corporação a mesma dedicação que tinha com os pais, as duas irmãs e a sobrinha. Ela era uma filha maravilhosa, muito atenciosa. No trabalho dela, tanto é que ela ganhou 13 honrarias por ser uma soldada muito destacada. Ela realmente era muito responsável. Ao mesmo tempo eu fiquei preocupado, porque é uma profissão que hoje em dia corre muito risco. E que infelizmente esse risco aconteceu. A soldado Caroline estava na polícia militar há quatro anos. Uma carreira breve, marcada por bons serviços. Em pouco tempo de trabalho, acumulou elogios e se destacou pela coragem e dedicação com que atuava na segurança pública. No segundo batalhão de polícia militar, os colegas ainda tentam entender a perda de Carol, como era carinhosamente chamada pelos amigos. Ela era querida por todos os policiais. Ela jamais quis trabalhar na atividade administrativa, sempre quis trabalhar na atividade operacional, dado o comprometimento, a vontade, a técnica que ela tinha e o amor pela profissão. Para a família, ficam a dor e a revolta. Infelizmente, no Brasil é assim. Se tivéssemos autoridades, políticos mais comprometidos com a sociedade, com a nossa população, mais uma vez vou dizer que pagamos os impostos, nos retribuíssem com mais segurança, eu não estaria aqui chorando. Então, vamos lá.